E eu tenho uma palavra pra você rápida Porque você vai dar um grito que... Você não tem noção do que vai acontecer Olhe pra mim Quando Caim mata o Abel Por que que eu li Apocalipse e Família Gênesis? Porque não tem como falar do final se não tiver o início Porque todo fim tem o começo Quando Caim mata Abel Deus olha pra Caim rapidamente e fala assim ó Serás maldito E eu colocarei em ti um sinal Ao ponto que Caim fala assim ó Senhor, mas se eu sair daqui e me expulsar Com esse sinal de maldição Certamente me matarão Se você continuar lendo aí vai estar escrito assim ó Mas quem matar Caim Oi? Sofrerá sete vezes a vingança Então tinha uma proibição Deus tá dizendo eu quero te castigar Mas eu não quero que você morra Pergunta por quê? Porque o castigo e a maldição É pior do que a morte Escute isso Então quando Caim expulso Toda cidade que ele entrava Viu um sinal que ele era amaldiçoado E por que que ele virou Um nômade ou um vagabundo? Porque ninguém dava trabalho pra ele Ninguém quer ser amigo de amaldiçoado Ninguém quer abrir porta de emprego pra amaldiçoado Ninguém quer abrir porta de emprego pra amaldiçoado Escute isso Só que uma hora Caim em casa Tem filhos E a descendência dos filhos de Caim Vai nascer Lameque Qual o nome? Lameque mata um homem Porque pisou nele E ele conta pra suas duas esposas Que matou A maldição cai sobre Lameque 70 vezes 7 Do que estava sobre Caim E o pior Lameque é da descendência de Caim Quando Abel morre Nasce 7 Com o mesmo espírito de Abel Porque a Bíblia diz E veio para suprir A ausência ou lugar de Abel Eu simplesmente estou dizendo Sobre a primeira família Que Deus constituiu Constituiu Adão e Eva Que nasceu Abel e Caim Escute A besta Não é nada mais e nada menos Do que a vingança de Caim na terra Pergunta por quê? Por que Caim está dizendo assim Já que eu fui amaldiçoado Pra me ser um vadinho, um vagabundo Qualquer que eu não podia comer Eu não podia vender Ninguém me dava trabalho Eu ficava como um nômade Agora é a vez do povo de Deus E não poderão Vou fazer em verso Eu não podia porque eu tinha marca Mas agora é vocês E não poderão comer Beber Vestir Comprar Vender Quem não tiver o sinal Ou a marca da besta Fala pro teu irmão Jesus está na porta De novo fala Jesus está na porta E vai buscar a igreja Fala E vai buscar a igreja Termina aqui Por que que Caim matou Abel? Inveja Olha pro teu irmão Diga O mesmo motivo Que Caim matou Abel Continua em nosso meio Ao nosso apoio Comprar